Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aos palpites de reforço para PTN e também para Coruja. É difícil essa quantidade de borboleta, brincadeira. Quando começa a vir um bicho, é brincadeira. Muita gente com palpite no jacaré e parece que vai dar uma chuvinha aqui. Previsão de chuva. Quem sabe o jacarezão vem. Não é isso? E todo terno que tiver de fazer, não esquece de colocar uma borboletinha no meio não. Porque quando começa a vir um bicho só assim, é um problema sério. Vem direto. Vamos ver o que aconteceu nos jogos aqui. E aqui é o negócio que eu falo, hein? Rei de janeiro e juiz de fora aqui, anda colado. Borboleta também na cabeça aqui com a 714. Então de repente dá um cavalo aí com a 741. 108 da águia aí, dá uma 810 do burro. 850 aqui, pode vir uma 508 aí da águia. Essa aqui dá um carneirão aí com a 227. Essa 271 aí, olha só. E tudo no mesmo horário, hein? Essa dá 217 aí do cachorro. 721 da cabra. Essa 670 aqui pode dar uma 076 aí do pavão. 083. Essa eu vou passar aí pra vocês, ó. Dá uma 038 bonita aí do coelho. Hoje é dia do coelho, né? 914 aí, duas vezes. Essa pode dar uma 419. 1,94 do viado. 4,91 do urso. Essa aqui nós passamos nos vídeos do dia, né? 0171. Pode vir o cachorrão aí com a 117. Essa 558 aqui, ó. Pode vir uma 885 aí do tigrão. Essa aqui dá uma 228 bonita aí do carneiro. 8,96 aí. Pode vir uma 698 da vaca. 9,86 do tigre. Essa pode dar um camelão aí com a... Engraçado que eu julguei a 930, mas não julguei invertido. Julguei 930, 130, deu 301. Então pode dar uma 930 ali do camelo. Essa 285 aqui. Pode dar um jacaré aí com a 258. 397 aqui. Pode vir um peru aí com a 379. 990 aqui, ó. Pode vir um 909 do burro. 0,99 da vaca. 536. Pode vir uma 635 aí da cobra. 3,56 do gato. 301 aqui, ó. Eu tô na 130. Veio a minha 160. Eu não esqueci de julgar ela hoje. 12, viu? Então, ó. De acordo aí com o resultado. Ó, eu vou de galo aí com 50. Vou no avestruz com 0,2. Vou no coelho com a 38. Vou no burro com 10. E o jacaré com a 59. Então, ó. Galo, avestruz, coelho, burro e jacaré. E essas daí são as centenas que eu vou nela. Tá aí alguns duques de dezena bons aí, ó. Também alguns ternos de grupo. E nas milhares eu vou de 8,850 aí do galo. 7,002 do avestruz. 40,38 do coelhão. Também, ó. 0,738. É boa. 26,10 aí do burro. E 0,459 do jacaré. Beleza? Já tá até voando. Então, ó. Tomara que agora seja talo, né? Forte abraço aí a todos aí. E... Boa sorte! Tchau!